Eu estou muito feliz de estar participando dessa primeira reunião, conto com a presença de vocês no dia 10 de março no Rio de Janeiro, na inauguração desses grandes produtos, dessa grande empresa, que realmente é uma grande família. Eu vou explicar um pouquinho de como eu conheci esses produtos. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga chamada Carolina Sierra, da Espanha, e faz mais ou menos uns dois anos que eu venho acompanhando o crescimento dela pessoal. Ela, durante muitos anos, durante uns 14, 15 anos, tomava forte medicações e de repente ela se recuperou. Eu não acreditava no que eu estava vendo e depois de bastante perguntar para ela o que estava acontecendo, eu tive a oportunidade do mês passado de estar na Espanha e, finalmente, eu provei os produtos Fitline e conheci esse projeto maravilhoso. Eu tenho uma vida saudável, aliás, eu tento ter uma vida bastante saudável. Eu acordo às seis da manhã, eu vou super animada para a academia e, mesmo assim, eu posso garantir que os produtos que eu venho tomando há quase, há menos de um mês, já fazem toda a diferença na minha vida. Meu rendimento está cada dia melhor, as minhas noites de sono estão mais tranquilas. Eu só tenho coisas boas para falar desses produtos e que eu não vivo mais sem eles. Graças a Deus que eles estão chegando aqui no próximo mês e eu convido a todos vocês para estar participando dessa grande festa de inauguração.